Música Somoço, até tem, Maria Alcâtirio Holuolo, lá os alternativa para a vitória Fretilin. Membro do Comitê Central Fretilin, José Agostino Siqueira Somoço, né, benudarmos grupo alternativo para o Congresso Nacional Partido Fretilin a tua declaração, né, e a programa Grande Entrevista, o tema Impacto Congresso Fretilin para a Política Nacional Timor-Leste e a Estúdio 2 de MNTV e Bebora Dili, segunda semana, né. Somoço, até tem, de dar um, né, grupo alternativo para o Partido Fretilin prepara uma pacoteída, né, ben, se avança o general reformado Leriana Antimor, no Rui Maria de Araújo, onde concorre a estrutura Fretilin e a Congresso Nacional Bada Lima Partido Fretilin e a fulana setembro tinang, né. Eu uso desculpa para o Dr. Marijo e o Dr. Nuwolo, que tem que ser a alternativa. Laos alternativa? Ser a laos opção para a vitória Fretilin, né. Tain da nemaca, eu precisa, né, sira tem que toma consciência. Ba derrota, sira, né, o tempo naro. Tain da nemaca, pacote e danene, pacote alternativa para a vitória Fretilin. Atual deputado Bankado Fretilin Nemosatutan tempo toona atu iha liderança fung lidera Partido Fretilin. Toou in lorom, liderança é muito que eu quero dizer que mantém na fatia na cerneira. Tain da nem, a mim, que eu quero dizer que precisa liderança fung tambem percurso Partido Idenenian Tinal Lima, 2007, 2012, 2017, agora 2022. Que lorou o congresso ralou iha em 2021. Tuir, 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 tuir. Jemimin. Obrigado.